Aplausos Então já disse, eu mais uma vez agradeço a vocês que estão aqui, as pessoas que fizeram essa homenagem ao meu pai. Estou repetindo mais uma vez, não precisa repetir tanto. Muito obrigado a vocês. Aplausos 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 O Marcelo Cantando as papas de uma canção de acordar Talvez com saudades cantasses também Relembrando aventuras passadas Com um passado feliz, com alguém Cantando, quase sempre nos faz Tento andar sem querer Um beijo, um sorriso Ou outra aventura qualquer Cantando, nos acordes do meu lar Cantando, de prazer Morar a saudade Morar o meu coração Morar o meu coração Morar o meu coração Amém Mediores A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL